É dia de derby, o jogo que divide a torcida local desde que o futebol chegou por aqui. De lá pra cá, a rivalidade só aumentou e a cada ano temos um novo episódio, com goleadas históricas, viradas ou simplesmente jogos comuns, porém sempre muito disputados. Hoje veremos mais um capítulo desta saga. Este é o velho Maracanã, até hoje o principal estádio aqui do Rio de Janeiro. Este jogo só é amistoso no nome. Vai dizer pra alguém que esse clássico não vale nada, que é só amistoso, entre aspas. Aham, tá bom, tá legal. Futebol, remo, basquete, vôlei, cano em cuspa à distância, paro ímpar, barra manteiga. Quando estes times estão jogando, vale tudo. Mas o que é barra manteiga? O árbitro apita e começa a partida. Tentou o passe. A bola desviou no zagueiro e foi para esse canteio. Isso aí é falta e o juiz confirma. Estava Henrique. A metida de bola. Emendou. De fim da metida de bola. Com lance de tutorial. Ele dominou, olhou, botou a bola onde queria. Colocou a bola na frente. Pedro. Se ele caprichar, pode ir pra cima da defesa. Se ele não se esticasse inteiro por ali, a coisa fica feia. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Yuri Alberto. Yuri Alberto. Ele estava na cara do gol e perdeu, hein? Que fase. Sobrou visão de jogo na hora do passe, mas faltou qualidade na capuzão. Chegou bem. Recuperou a bola. Maicon. Fez o lançamento pra frente. Passe por cima. Passe pra frente. Pedro. Pedro. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Bola enfiada entre a marcação. Romero. Vai fazer o gol. Ele chamou pra dança. Que beleza. Ajeitou e fez um lindo gol. Pode ver um milhão de vezes. Que golaço. Que jogada individual fantástica. Saiu o primeiro zero do placar. Um a zero. Com a vantagem no placar, jogou a pressão pro outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Maicon. Aí ele pensou. Vou botar o cara pra correr. E a rascaeta. Chocou. Se o goleiro não aparece, o gol que quer acontecer. A rascaeta tentou a mentira de bola. Olha aí. Uma grande chance agora. O juiz está parando o jogo. Ele está com a falta. meteu o pico nela, o goleiro. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa. O time perdeu o primeiro tempo, mas pode virar se continuar jogando bem e tendo um pouquinho mais de sorte na conclusão, na segunda etapa. E já estamos com o segundo tempo em andamento. O Flamengo não pode se desestabilizar. Já tem muito jogo, ou pelo menos metade do jogo pela frente. Dá pra virar essa partida. E Yuri Alberto. Léo Pereira. Ele vai bater no lateral. Bruno Henrique. E a rascaeta. Que foguete! Outra vez! Gol! O Flamengo acorda na partida. Tocou para o gol e correu com o abraço. Tem dom, tem talento, tem movimentação, tem estratégia, treinamento, velocidade, tem tudo. Aí fica mais fácil para fazer um gol com muita tranquilidade para quem sabe finalizar, para quem sabe concluir e executar jogadas como essa. E agora, depois de um empate, será que eles vão tentar a vitória ou vão achar que está tudo bom? Bruno Henrique. E a rascaeta. Procurou alguém ali na fora. Olha o Maquina! Gol! O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce! Com todo o espaço que deram para ele, parecia claro que isso iria acontecer. Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Chegou a hora da substituição. E eles estão ganhando por um gol. Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, este time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Lançamento por entre a defesa. Está marcado o escanteio. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando o mau resultado. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurão? Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Estou contigo. Vem a batida! Nesse lance, ele teve a chance de empatar o jogo. O resultado até agora tem sido garantido pelo goleiro. O pessoal precisa agradecer a ele. A metida de bola ali para o companheiro. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Voltou muito, voltou para ajudar a defesa. É muito legal no futebol. O juiz acaba ficando uma falta. Lá vai ele! De cabeça! Gol! Que golaço! A falta veio na cabeça dele. Não dava para perder. Olho aberto, técnica, força. Belo gol de cabeça. Empataram a disputa nos últimos minutos. Ele chegou com tudo e acabou corretendo a pauta. Gerson. Passamos dos 90 minutos. Vamos para os acréscimos. De Arrascaeta. Mandou a rouba! Defesa fantástica! Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Ele chegou por ali para limpar o lance. Deixou para trás a defesa. Deixou para trás a defesa. Foi para o meio da área. Acabou o jogo. Analisando friamente, este empate acaba explicando bem o que foi o jogo. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, irmão? É que eu gostaria de fazer isso. É que eu vou falar. É que o jogo foi muito bem.